Veja algumas diferenças entre Norma Normans e Norma Normata. Preste atenção nessas frases. Norma Normans é revelação divina. É isto aqui. E a Norma Normata é teologia feita por homens, é o que você crê. O que você ensina e o que você prega. Norma Normans é infalível, porque é dada pelo infinito e eterno Deus. Enquanto que a Norma Normata, a sua teologia, a minha teologia, é falível. Porque ela é feita por gente que não tem olhos tão perfeitos para ver. Não tem efeitos do pecado sobre a mente que dificultam o entendimento daquilo que é Norma Normans. A Norma Normans é irreformável. Ela é fixa. Você não tem o direito de tirar, nem de acrescentar, nem de mudar nada. Enquanto que a Norma Normata é reformável. Nós podemos melhorar o que nós já queremos. Norma Normans é matéria fechada. Enquanto que a Norma Normata é matéria ainda em aberto. Norma Normans não pode ser julgada. Você não pode ser juiz da escritura. Porque você vai estar acima daquele que é o inspirador dela e o autor dela. Enquanto que a Norma Normata pode e frequentemente deve ser julgada. Quando é que você não trabalha corretamente com a Norma Normans? Eu tenho um videozinho aí. Eu peço que o irmão coloque para mim esse video. Você não trabalha corretamente com a escritura. Quando você coloca a autoridade da igreja acima da escritura. Dá para sair o vídeo? Voltando. Um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes. Colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então, a Bíblia é o lejo da igreja. Então, é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade resolve essas coisas todas. Eu sou católico, mas não desse jeito. Você não pode colocar a escritura sob a igreja. É por isso que fazendo assim, a igreja católica tem domínio sobre interpretação. Quando eu falo igreja católica, estou me referindo a Ecclesia Dotsens. A igreja docente. Ela que tem nas mãos a escritura e a escritura está sob a autoridade da igreja. Isto não é verdade. Eu devolvo a gentileza. Bobagem é ele pensar assim. Não coloque a escritura sob a autoridade da igreja, porque não foi a igreja que formou a Bíblia, mas a escritura que formou a igreja. E Deus se serve da sua palavra para fazer com que pessoas sejam nascidas de novo no meio do seu povo. É pela palavra de Deus que nós vimos a fé, ao conhecimento do nosso Redentor. Portanto, a igreja está submissa a palavra e não vice-versa. Mas quando que você não trabalha corretamente com a norma normans? Segunda coisa. Quando você coloca a sua norma normata sobre a norma normans. Mas quando você coloca a sua teologia sobre a sua, sobre a escritura sagrada. Coloque a sua pregação e o seu ensino dependentes da norma normata apenas secundariamente. Se você é confessional, você pega o credo seu e submeta-o à escritura. Não faça com que a escritura esteja debaixo da norma normata. A vocês, e aqui para o meu povo, para a minha tradição. A vocês que são exageradamente confessionais. Não se esqueçam que a pregação de vocês deve estar subordinada prioritariamente à norma normans. E secundariamente à norma normata, que são credos e confissões. A norma normata, ou seja, credos e confissões. Eles são uma ajuda muito grande. Eles são um resumo do que a igreja cristã de determinados períodos escreveu. E elas servem de guia, de orientação para todos nós. Mas eles não são, os credos e confissões, não são palavra final, definitiva. Nós temos que entender isto. Porque há alguns de nós que somos tão apegados ao texto da norma normata. Que a norma normata fica acima da norma normans. Tenha cuidado com isto.